Estamos acompanhando aqui a chegada de uma viatura da Polícia Civil, uma viatura da Greco, que é a polícia especializada no combate ao crime organizado aqui na cidade de Teresina, essa viatura caminhonete branca também. E agora certamente a viatura vai manobrar. Nós vamos ficar aguardando aqui exatamente o desfecho dessa ocorrência, bem em frente aqui à central de flagrantes. Estamos agora no estacionamento aqui do Instituto Médico Legal e atenção, vem aí a 200 por hora no rumo do vento a viatura da Greco. Na verdade é o desfecho da ocorrência que nós começamos lá no Instituto Médico Legal, a condução dos quatro ou cinco indivíduos acusados de estourarem os caixas eletrônicos no estado do Maranhão. E eles vão agora serem legitimados aqui no Instituto Médico Legal. Nós continuamos na expectativa e depois eles seguirão para a unidade prisional do governo do estado. Aí a presença dos agentes são indivíduos perigosíssimos, segundo a polícia, porque são... não, tudo bem, são os indivíduos assaltantes de bancos. Só merecer um favor, você é natural de onde, moço? Você é natural de qual estado, moço? Não tem nada a falar, não. Aí o rapaz confirmando que não tem nada a declarar a respeito dessa ocorrência, mas de modo, a nossa reportagem cima do lance aqui, gente, a condução de dois, totalizando são quatro ou cinco indivíduos. Pompom, vem aqui, Pompom. Nós vamos insistir porque eles pediram exatamente... Você não quer confirmar a versão da polícia, não? Vocês estouraram os bancos lá, os caixas eletrônicos lá no Matões, no Maranhão? Como é o teu nome? Nada a declarar, senhor. Por favor. O senhor quer falar, moço? Não, senhor. Não estouramos nada lá, não, senhor. A ocorrência foi lá em Matões, no Maranhão? Foi onde? Pegaram a gente aqui, senhor. Não tem nada a declarar, não, senhor. Mas, senhor, você é assaltante de banco? Não, senhor. Foi uma tentativa, a gente não conseguiu, acabou dando nessa. E o armamento? Não sei, não, senhor. O que? Isso é natural de onde? Maranhão, senhor. Ok. De qual cidade, exatamente? São Domingos, senhor. Nasci, me criei lá, mas vim embora para cá faz tempo. E o seu nome? E o de Fran, senhor. Hã? Não tem nada a declarar, mas não. Obrigado, cidadão. Que Deus lhe guie e Deus lhe abençoe aí nessa ocorrência. Obrigado, senhor. Tá, ok. Padaraújo em cima do lance para a grandona com imagens do cameraman João Batista com edição de socorro para a grandona para a rede Meio Norte.